Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Jack Bauer, e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma gameplay de Clash of Clans. Dando continuidade aqui pessoal ao nosso torneio King of 8 Wars, na nossa 6ª Guerra enfrentamos o Clã Juno, que é assim que se diz o nome do Clã, e perdemos aí por apenas 2 estrelas pessoal. Depois de uma sequência aí de 3 vitórias seguidas, o Comando Caveira veio a perder aí por 2 estrelas, acabou que deixamos de fazer alguns ataques aí no final, e não tivemos sucesso, meio que simbolamos, e não conseguimos ganhar essa batalha. Foi mais uma guerra aqui, como vocês podem ver aqui ó, mais uma guerra muito, mas muito acirrada pessoal, e a cada uma dessas batalhas nós evoluímos cada vez mais, e vamos aprendendo com os nossos erros, tá? O torneio tá seguindo um excelente nível, nosso clã está aprendendo bastante aí, pode ver que todos os integrantes deles aí sofreram ataques, a maioria aí com 2 estrelas. Eles tinham aí um centro de vila nível 10, onde eu que fiz o ataque, nesse centro de vila, aí tem 1, 2, 3, 4, e tinham 4 centros de vila nível 9, aí. Já vou trazendo aqui o replay pra vocês, e nesse vídeo eu também vou trazer aqui umas novidades aí da próxima atualização, do nosso querido game, Clash of Clans, tá galera? Vou trazer aqui pra vocês aqui o meu replay, na vila aí do oponente, tá? Ele tinha aí duas torres infernos, e eu vim aqui pelo lado oposto pessoal, por que pelo lado oposto aqui na diagonal? A partir do momento que eu soltei aí os golems, já soltei os magos, e logo em seguida as bruxas e depois os quebra-muros, tá? Por que no diagonal e tão longe do centro pessoal? É, o que acontece? Quando você pega as torres infernos assim na diagonal, fica mais tranquilo de trabalhar, por que? É, a torre inferno vai começar a atingir você só agora, tá vendo? Se eu tivesse vindo por aqui, pela parte de baixo, as duas estariam dando dano em mim ao mesmo tempo, entendeu? Então por isso eu começo por uma extremidade, onde que aí só agora, ó, agora eu já vou destruir essa torre inferno, e só a outra vai começar a continuar dando o dano nas minhas tropas, entendeu? E aí já joguei outra fúria aqui, e eu tinha minha rainha bem de longe aqui já levando o centro dele, com algumas bruxas, e as caveirinhas aqui que já derreteram o centro de vila, já tinha 53% da vila dele destruída, e só foi esperar a minha rainha aí destruir o centro de vila. Então sempre quando vocês encontrarem, pessoal, layout dessa maneira, com as torres inferno na diagonal, nunca, nunca ataquem, certo? Nunca façam um ataque de vocês, é, vindo, pegando as duas torres infernos de frente, isso vai te custar muito ataque. Com certeza, se eu tivesse vindo da parte de baixo, ou aqui da parte de cima, eu não teria conseguido chegar ao centro, e não teria chegado as duas estrelas aí no, é, nesse tal HAL level 10, tá pessoal? Então, sigam essa estratégia aí, contra o, o, o centro de vila 10, que vocês vão ter muito sucesso, tá? Por enquanto não é, eu não consigo dar um 100% numa vila dessa, por causa das torres inferno, mas logo mais aí, quando eu tiver minhas tropas um pouquinho mais fortes, e eu tiver a poção do gelo aí, no próximo centro de vila, com certeza aí eu vou estar trazendo pra vocês replays aí de 100% nessas vilas, tá pessoal? Então beleza, consegui trazer aí 67% no primeiro colocado deles, e duas estrelas para o clã. O meu segundo ataque, pessoal, foi no terceiro, é, no terceiro oponente, é, no terceiro deles aqui, já vou trazendo o replay aqui pra vocês, e mostrando que foi um 100%, insano, tá? A vila dele era uma vila bem espaçada, eu já soltei os golems mais juntos, porque eu queria consolidar o meu ataque, deixar o ataque mais concentrado. Já soltei os magos, seguido de fúria, quebra muro, e as bruxas atrás pra acelerar. Quando eu vi, parecia que eu não ia conseguir chegar ao 100%, porque minhas tropas começaram a dispersar, mas o bacana foi o seguinte, pessoal, um golem veio aqui, e começou a tomar dano dessas armas aqui, mas só que tinha magos e bruxas também. E a mesma coisa aconteceu desse outro lado, ó, separou os golems com as bruxas. Logo em seguida, soltei a poção de pulo aí, os dois golems já entraram para o centro, e depois soltei os meus dois heróis, que já vieram todos para o centro. Depois que as minhas tropas limparam toda essa parte esquerda e a direita, todas elas se focaram para o centro. O centro já caiu, tá 43%, e tem muitas tropas ainda, pessoal. Aqui, ó, tem bruxas, bastante magos, aqui no meio, ó, no centro, muitos magos, três golems aqui, dois golems pequenos, né, e um golem inteiraço ainda. O meu rei bárbaro ainda, agora, só que eu soltei a poção, o poder especial dele. E utilizei uma fúria aqui, mas foi logo em cima de uma bomba gigante, mas tudo bem. Ainda tinha minha rainha arqueira aqui, pessoal, que fez um estrago tremendo, pessoal, nesse meu ataque. Pode ver que ela ainda está com a vida completamente cheia, e vem só atrás aí, ó, limpando todas as construções. E uma coisa muito bacana aqui, ó, é ver esse meu golem. Olha só a distração que meu golem vai trazendo, ó, pra, pra, pra essa torre arqueira aqui, ó. Enquanto a torre arqueira tá aqui se distraindo com o golem, olha só os magos e a rainha arqueira chegando por trás, ó. Então facilita demais. A mesma coisa aqui é o rei bárbaro. Enquanto ele tá tomando pancada da torre do mago, olha os magos aqui destruindo a torre do mago. Então, essas distrações, essas tropas que sobraram foram essenciais, tá, pessoal, para o 100% nessa vila. A rainha arqueira aqui, mais uma vez, bem de longe, dando dano aí, né, nesse canhão que tava aqui, espolitário, no meio do mapa. E vai sobrar apenas essa torre do mago, que todas as tropas vão juntas aqui pra chegar ao 100% nessa vila aqui, bem espaçada. Olha só a minha rainha, ó, pessoal. A minha rainha ficou com praticamente, aí, 99% aí do seu life e eu cheguei ao 100%. Utilizando aquela estratégia aí com três golems, bastante magos, tá, alguns quebra-muros e uma poção de pulo pra chegar ao centro e facilitar a entrada dos heróis, tá, pessoal? Tá me ajudando demais essa estratégia. Espero que vocês façam seus testes aí e ajudem vocês também. O próximo replay que eu vou trazer pra vocês aqui, pessoal, é o replay aqui do Hi-Fox, onde ele trouxe um 100% aí utilizando corredores, corredores aí dele nível 5, tá? Primeiro ele soltou um corredor aqui pra chamar as tropas do castelo. Já chamou rapidamente as tropas do castelo inimigo aqui, ó. Tinha uma valquíria aqui no meio, ó, como vocês podem ver, ó, a valquíria aqui, ó, a ruivinha. E aí ele utilizou aí alguns magos e algumas arqueiras e um dragão aí pra matar essas tropas do castelo. Assim que ele matou, pessoal, soltou aí em uma frente aí alguns corredores e utilizou a poção de fúria pra dar uma acelerada na destruição aí dos corredores. Vocês podem ver que ele soltou poucos em várias filas diferentes, ó. Isso ajudou bastante a poção de fúria. Olha só, os corredores acabaram fugindo do quê? Das bombas gigantes. Então, dependendo, pessoal, da vila que vocês forem atacar, pode até utilizar poções de fúria também que vai ajudar. Porque acaba pulando, os corredores vão rápido pra poção de fúria e acabam fugindo das bombas gigantes e acaba não dando um fail nos seus ataques, tá? Utilizou aí 34 mortos aí, 7 arqueiras mais 7 magos e 1 dragão pra poder finalizar aí com as tropas do castelo. Duas poções de cura e duas poções de fúria e os dois heróis aí pra ajudar na limpa da fila, tá, pessoal? Um excelente ataque aí do Raiphox. Deixa eu ver aqui um outro ataque bacana que eu tenho pra trazer aqui pra vocês. Deixa eu ver um 100% aqui. Vou trazer aqui um 100% do Hulk. Aliás, não. Deixa eu ver. Ah, não. É isso. O 100% do Michel aqui, ele deu um 100% nesse centro de vila 9. Bem atrasado. Centro de vila muito atrasado. Parece que o cara gemou só os muros dele e as defesas aqui muito, mas muito atrás, pessoal. Aqui, ó, defesa aérea nível 1, nível 2. Então, com certeza aí com dragões nível 3 não ia aguentar mesmo, tá? Vou até dar uma acelerada aqui pra vocês. Soltou aqui alguns balões aqui no castelo. E a única defesa aérea mais evoluída é essa daqui e já foi destruída, pessoal. Então, não tem mais problema nenhum. Ele já soltou o restante dos dragões e os dragões não tinham mais nada pra se preocupar, a não ser o centro, tá? Soltou mais uma poção de fúria e não tem mais nada que possa estragar com o ataque dele, tá? Foi um ataque muito, mas muito tranquilo. Mais uma advertência aí pra vocês aí, pra que não deixem as suas vilas dessa maneira. Não upem apenas os muros e esqueçam das defesas. Isso daí não vai adiantar nada. Tomou um 100% aí de dragões. Sendo que o centro de vila 9 é muito difícil tomar um 100% só de dragões, tá, pessoal? Quem tá acostumado aí a jogar... Sempre participar das guerras sabe que não é fácil dar um 100% de dragões nível 3 em um centro de vila 9. Parabéns aí, Michel. Mesmo nessa vila muito fraca, conseguiu trazer as 3 estrelas para o plano, tá? Um outro ataque bacana aqui, pessoal, que eu acabei atacando, foi... Eu fiz esse ataque para o Boca, tá? Ele estava viajando aí e eu utilizei a conta dele pra poder trazer mais um 100% para o clã. Começando aqui com os golems level 1 ainda, tá, pessoal? E duas bruxas no castelo. Então, você mesmo sendo um centro de vila 8 aí, Você já pode começar a utilizar essas estratégias que funcionam, tá? Se tiver alguém aí no seu clã que pode te doar essas bruxas, vai te ajudar muito. Vejam que as bruxas vão ficar vivas desde o começo da batalha até o final, tá, pessoal? Depois que eu soltei a poção de fúria, pessoal, Os magos já chegaram facilmente no centro e o centro já era, acabou. 35%, o centro já foi destruído e eu tenho aqui ainda dois golems completamente inteiros. As duas bruxas aqui e muitos magos na mão, tá? Então, além disso, eu tenho ainda o meu rei bárbaro aqui pra dar uma tancada aí no ataque. Aí, agora, parece que o meu rei bárbaro acabou de morrer. Mas ainda tenho muitos magos, pessoal. E ainda minha rainha arqueira pra poder ajudar aí na limpa. E podem ver aqui, ó, que ainda faltavam alguns magos que eu ainda tinha na minha mão. E eu comecei a jogar aqui, ó, espalhados pra que começassem a ajudar na limpa da vila do inimigo, tá? Então, isso daí, você utilizar muito... Aqui, ó, mais alguns aqui em cima. Então, você utilizando bem o timing das suas tropas, sem ser muito desesperado, você consegue manter aí um pouco de tropas na sua mão. E fazendo com isso, faça a completa diferença no final do ataque, ó. Vejam que eu ainda tenho uma bruxa aqui, ó, com bastante caveirinhas e alguns magos pra ajudar a fazer 100%, tá? Então, com apenas duas bruxas que eu tinha do castelo, eu ainda consegui chegar até o final com uma bruxa delas viva. Dessas bruxas vivas, tá, pessoal? Então, o que acontece? Se você solta primeiro os golems, logo em seguida os magos e, por último, as bruxas. As bruxas vão criar um escudo na frente e, dificilmente, elas vão morrer. E elas vão fazer muitas caveirinhas e isso vai ajudar muito no seu ataque, tá, pessoal? Então, sigam essas estratégias que, com certeza, vão conseguir trazer bastante 100% para os seus clãs, tá? Aí, eu utilizei 10 quebra-muros e vejam o poder do ataque, pessoal. Como ele não tinha bruxas, eu fiz tudo de magos. Então, foi 25 magos que me deu uma força absurda para o meu ataque. E um golem aí, três golems nível 1, tá? E três poções de fúria para ajudar aí na aceleração da destruição da vida inimiga, tá, pessoal? Mesmo assim, não conseguimos chegar na vitória, tá? O clã, mesmo assim, está de parabéns. A galera está lutando bastante aí. E estamos evoluindo muito com esse torneio, pessoal. Quero parabenizar aí todos os organizadores. Estão de parabéns por nos proporcionar um torneio desse Nike, tá, pessoal? Então, além disso, eu quero trazer para vocês algumas informações. E, recentemente, estamos sabendo que vamos ter muitas novidades aí no nosso jogo, tá? E já tivemos aí duas a três novidades. E eu vou estar explicando para vocês aí o que está por vir aí no Clash of Clans, tá, galera? Deixa eu fazer um corte no vídeo e eu já volto explicando para vocês. Então, galera, o que vamos ter de novo aí no nosso querido game, tá? Uma coisa muito, mas muito boa. Muitas pessoas aí estão achando ruim, né, porque se esforçou muito para upar os seus muros. E agora a Supercell está dando uma super mamata para a galera nova aí que está começando a jogar, tá? Então, como é que vai funcionar? A partir da próxima atualização, nós poderemos atualizar uma fileira de muros ao mesmo tempo, tá? Então, você seleciona uma fileira e pode colocar a fileira inteira para atualizar ao mesmo momento. Mas isso não é a melhor coisa que vai vir nessa atualização. A melhor coisa é o seguinte, que a partir do level 6, do seu muro level 6, você vai poder atualizá-los tanto com ouro quanto com elixir, pessoal. É isso mesmo. Então, se você aí tinha aquele tanto de elixir seu que você não sabia mais o que utilizar, para que utilizá-lo, agora sim ele terá muita utilização aí que você poderá upar os seus muros aí, tanto com ouro e com elixir também. Isso daí vai ajudar bastante a galera aí que quer maximizar os seus muros antes de virar o centro de fila, tá, pessoal? Além disso, uma coisa bacana que a Supercell está disponibilizando nesse próximo update é o seguinte, que você poderá ver as tropas do atacante na guerra. Então, em vez de você ver apenas o replay da guerra, sem ver o que ele tem na mão para atacar, você vai ver o que ele tem. Se ele ainda tem alguns magos para jogar, algumas arqueiras, quais são as porções, tá, e alguma coisa eu acho que talvez eles poderiam implementar se eles também mostrassem o quê? O quanto tempo falta para terminar o ataque, né? Isso daí muita gente está pedindo e eu espero que eles também nos ouçam nessa parte também, tá? E a outra novidade muito bacana, mas muito bacana, pessoal, é o quê? Teremos aí o Bárbaro e a Arqueira no level 7, tá? Então, fiquem aí já preparados que a Arqueira custa 7,5 milhões aí para passar para o level 6. Com certeza para o level 7 aí deve custar 8 milhões, tá? O Bárbaro é um pouco menos aí, eu não me recordo agora se é 6 milhões e meio ou 6 milhões, mas ele deve aumentar também. E com certeza, pessoal, vai ser disponível apenas para o centro de vila nível 10, tá? Eu não sei, pessoal, pode ser rumores, mas eu acho que a Supercell está galgando aí, arrumando o terreno para poder trazer aí para a gente um pouco mais para frente aí o centro de vila nível 11. Eu estou muito confiante, mesmo que eles já tenham desmentido isso, mas eu acredito que isso daí pode estar por vir, sim, tá? E além disso, a Supercell está trazendo aí esses snack packs aí para a gente, essas informações aí da atualização, uma por dia. Então sempre aí, até finalizar aí todos os itens aí da atualização, eles vão estar postando aí um por dia. Então já fiquem espertos aí no meu... na minha comunidade aí do... do Orkut, ó. O Orkut já morreu, velho. Já está para morrer aí na realidade o Orkut, né? A minha comunidade aí, o meu grupo aí no Facebook, tá? Que eu sempre vou estar postando aí as novidades aí do Clash of Clans, dessa nova atualização, tá, galera? Então vamos fazer um corte aqui e voltar para o Clash of Clans, vamos lá. Então, galera, era mais isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like para ajudar o crescimento do canal. Se querem ver mais vídeos como esse, se inscreva. Então era isso, valeu, falou, um abraço!